Tranquilo, aqui é o Gris, trazendo hoje pra vocês um live stream que vai acontecer hoje às 10 horas da noite no Brasil e pra mim vai ser meia noite, então fique ligado aí, eu sei que alguns youtubers aí do Brasil estarão trazendo a live também hoje à noite porém eu não sei se vocês vão fazer às 3 horas da manhã, porque provavelmente 3 horas da manhã no Brasil vai ser meia noite nos Estados Unidos então eu acho que não vai liberar antes desse horário, então se você quer assistir aí uma live stream de zombies assista aí no canal do Grilo, vou estar liberando aí a live stream às 10 horas da noite, pra mim já vai ser meia noite fique ligado aí no canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu, te vejo no próximo vídeo, paz e até mais